Tem gente embaixo dele. Ele não quer sair dali, não. Teus vai se aproximando. E agora Teus vai ter que ir para a safe. Complicado. O MT pelo outro lado já vai mandando mais um para o lobby. Cadê o MT? Deixa eu ter lá o MT. Três kills para o MT agora. Vendo para a reta final. São 20 sobreviventes. Temos aí a tropa do slot número 8 com o desumano também. Duas kills tem ele. Uma kill vem o COD. TH sofreu por ali. Agora só quebrando o giro. Sai fora. O Guedes vai no outro lado. Vai permanecendo na antena. O jogador ensinamento. É brabo. Que isso? Vai no solo, bebê. Temos o Ivan na tela. O Lucas, o Luke e o Souza. Souza está aí. Apelão. Não tem para ninguém. Foi para a rua para tentar ver aí. Se chamava atenção. Se alguém atirar, ele já vai saber a posição. MT pelo outro lado. Mais uma vez vai incomodando. O jogador ensinamente insano. Com 4 kills tem ele. Vai vindo para uma reta final. Onde tem 19 sobreviventes. Esse cara é complicado. Esse cara aí. Esse jogador da MT aí. Lá vai. Lá vai de novo. Ele avista no mapa o inimigo. E vai para cima com tudo. Avistou. Olha só de MP40 o que ele faz. A MP40 quer cantar na mão dele. Olha. Rapaz do céu. Agora. Agora. Eita. Só 3 não foi suficiente não, MT. Vai ter que ir para cima mais um pouquinho. E agora? A MT vai se aproximando pelo outro lado. Temos adversário lá embaixo. Ó. A MT já avistou. Ó. Eita. É o Oressi que estava lá embaixo. A MT mandando para o lobby sem piedade. Vai indo para cima do adversário. Bota o gelo por ali agora. É o Cod. O Cod chega por ali e finaliza o MT. Já chegando com 5. O que para a reta final são 15 sobreviventes. O Desumano com 2. A tropinha do slot número 8 não está perdoando. Sem piedade vai vindo para cima. Quem estiver por ali vai passando. Eles vão passando por cima sem piedade, sem dó. Vão botando no chão. Vão finalizando. Vão assim. Estão se aproximando ainda mais para uma reta final. Com muitas kills. Para essa line. Insanamente insano. O jogador MT está com 5 kills. E o Cod e o Desumano com 2 kills cada. É complicado, tropa. É muita kill. E vai. É agora. Slot 8. Vai se aproximando por ali. O Desumano não tem piedade. MT já está lá na frente. Lá vai ele. Será que ele vai subir ali, gente? Lá vai ele. Olha aí. MT, eu falei para vocês. MT é o nome dele. Ele vai avistar lá. Ele vai mexer nessa trocação. Quem está na trocação lá, ele vai acabar com a festa. Agora. Vai na camarinha. Avistando o adversário. Vai tentar botar no chão. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai incomodar, gente. Impossível. Olha. Botou o gelo para evitar. Eita, MT. Eita, MT. Que isso. Sete kill. O MT vem para uma reta final. Complicado. Está difícil para derrubar o MT ali, gente. O jogador do MT está dando realmente a dor de cabeça para os times adversário. São sete sobreviventes. Temos que agora o Luke e o Ivan. O Ivan também. O Ivan está vindo lá embaixo. O Ivan pode ter. O Ivan é um jogador que vai ficar ali embaixo no gás. Não vai entregar assim tão fácil, não. O MT que desce. Ai, Multano foi finalizado. Desceu o MT. Ih, vai ter que bater de frente com o Ivan. Eu falei para vocês. A granada já vai caindo pelo outro lado. CR7 foi ativado. MT já garantindo oito kill para uma reta final. Aí é complicado. O desumano está lá em cima. O Kod vai chegando agora ali. Vai indo para cima do adversário. É o Ivan que está ali no outro lado. Avistando o adversário. Vai se aproximando do MT também. Vai dando cobertura. MT. Avistou. Puxou. Botou no chão. Finaliza. Já era. Já era. Já era. O Ivan foi finalizado também. O Ivan... Eita. Olha a velocidade que o jogador MT joga. Adversário veio. Vai. 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 Vai MT. Vai. MT. Rapaz. Aí não dá não. Que é isso? Aí não dá. O cara veio até a reta final. Rasgando o colete. Arrancando o capacete. Detonando. E garantindo para uma reta final. Eu jurava que ele ia fazer 10 kills. Acabou que fez somente 9. Eita. Lado a lado com o desumano. 2 kills ele também fez. Code 3. E o TH. Não. O TH não fez nada. É vadio. O TH é preguiçoso. O TH é preguiçoso.